. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Marco? Tudo sorte. Prazer, prazer. Isso, prazer. Nós estamos aqui hoje em Cariacica, na fundação da academia Cariacica de Letras. Aqui em Cariacica, no Centro Cultural Freitas de Trento. Tá pronto ali, mas tá errado, é Trento. Certo? É que eu vou apresentando aqui a academia dos projetos novidores. Alguém pra dar a direção, né? . 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 Na minha opinião, acho que vai ser muito importante. Outro coleção, na verdade, muito pesquisador, é que a gente escutou os vetores de participar da academia do levo. A gente falou muito de esse povo lá, os meus parceiros, assim que conforme tem que ter importado, são os vetores da academia. Mas acho que é muito importante abrir um trabalho oficial para que, hoje, todos que são empresários, que a literatura do levo tem, possam ter parte da academia. Não parte assim. A pessoa vai ser lá no portal, na frente do portal, porque é importante a gente ver a verdade. A gente pode passar a caçada, da própria comunidade, a participação das pessoas. Porque, se você for entrar hoje, na verdade, é um dos professores, muitos artistas, meus leitores. Cadê o nosso jovem, nossos estudantes, para poder contar a discussão dos governos? É. Então, a gente tem que poder tirar essa sensação, e a gente tem que poder tirar essa sensação. Então, a gente tem que poder tirar essa sensação, e a gente tem que poder tirar essa sensação. É. De 29 de março, de 29 de março.